Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês sejam bem e no vídeo de hoje eu vim trazer 10 motivos para você ser uma au pair. Então fica aqui comigo. Gente, eu decidi trazer esse vídeo porque tem muita gente que me pergunta se vale a pena ser au pair ou se vale fazer o intercâmbio de um mês. Então foi por isso que eu decidi trazer e eu vou dar aqui 10 motivos para você ser uma au pair. A primeira delas é que você vai trabalhar de pijama, gente, é isso, não precisa ficar aquela coisa se arrumando, se maquiando, se produzir, entendeu? Você tá ali de pijama, com a criança, fica ali o dia inteiro de meia, calça legging e blusinha da au pair da América. Ai, eu sei que eu tenho isso. O segundo motivo é que seu trabalho vai ser divertido porque você vai poder ir em parques, em cinema, naqueles lugares que tem camelástica, sabe? Que é só de camelástica, que é maravilhoso, super legal. Você vai poder viajar para um monte de lugares, vai poder ir em um monte de museus, vai poder fazer um monte de coisa com as crianças. Você vai fazer coisas de crianças que são divertidas, que são legais. E isso é um dos motivos que você precisa ser uma au pair, vai ser muito legal. Louco. Louca essa vida de au pair. Você pode interagir comigo no vídeo, né? Se você quiser, né? É legal, você poderia fazer umas coisinhas assim. Você vai achar, você vai me achar. Você é meio chato, né? O terceiro motivo é que você poder realizar os seus sonhos. Eu, por exemplo, tinha um sonho de ir para o Canadá. Eu consegui ir, sendo uma au pair. Olha que legal. Você vai poder fazer várias coisas. Poder ir para o Havaí, para o Alasca, se você quiser passear com os Huskies lá e tudo mais. Havaí é cara, sim. Havaí é cara, gente. Havaí é cara. Por isso que eu não fui. O quarto motivo é que você vai poder ficar em um país diferente, para um preço bem acessível. Por exemplo, a au pair te dá a oportunidade de você ficar dois anos morando nos Estados Unidos. Sendo que você paga pelo primeiro ano e o segundo ano é free. Entre aspas, né? Porque se você tiver, por exemplo, te dado um upgrade no seu plano de saúde, você tem que pagar esse upgrade no segundo ano também. Que foi o que eu fiz. Mas, de resto, você está ali ganhando para estar ali. E isso é maravilhoso. O quinto ponto é que você vai poder também juntar uma grana, entendeu? Para voltar ou, sei lá, para de repente ficar como estudante. Não sei qual que vai ser o seu objetivo. Mas você consegue também juntar uma grana. Depende do seu objetivo também. Se você for uma pessoa que vai para lá só para consumir, para comprar as coisas, então acho que talvez juntar não daria. Mas dá para você fazer isso também. Dá para juntar uma boa grana aí se você quiser. O sexto motivo é que você vai poder aprender uma língua. Olha que legal. Sem falar que você vai poder, além do inglês, aprender o espanhol se você quiser. Porque lá tem uma forte influência do espanhol. Qualquer lugar que você vai, sempre vai ter a opção de inglês e espanhol. Então, assim, você vai ver muitas pessoas também falando a língua. Então, dá para você aprender de boas o seu inglês, no mínimo, ali. O sétimo motivo é que você vai poder criar uma rede de networking muito legal. Principalmente com a sua host family. Se a sua host family for pessoas, assim, que trabalham em negócios, ou que tem o seu próprio negócio, enfim. Você vai conseguir ali ter uma facilidade, talvez, de ter uma oportunidade de emprego, não sei. Na época, a minha host family super, assim, dizia que podia me ajudar também, se eu quisesse, ia trabalhar lá. Enfim, até o meu host daddy, ele fala que se eu quiser um dia ir para lá, ele consegue também uma oportunidade para mim. Então, assim, você vai ter um networking muito legal. Além do mais, que você vai poder conhecer outras pessoas de outros países. Que também é uma rede de networking, querendo ou não, não é mesmo? O oitavo motivo é que você vai conseguir experimentar coisas novas. Experiências culturais, você vai conseguir, por exemplo, ter experiências gastronômicas diferentes. Americanas, o hambúrguer, o mac and cheese. Comida congelada. Comida congelada, que também é uma opção. Não, que também, como é que é aquela? Que é o meu tinha falado? Comida congelada. Ah! Comida congelada, que também é ok, não? É bom, gente. Que nem tem uns brócolis com... Brócolis congelado com cheddar, que você põe no micro-ondas e já está ali prontinho para você comer e consumir. Olha que delícia, não é mesmo? O monomotivo é que você vai conhecer uma cultura diferente. Você vai estar dentro de uma casa de um americano. Você vai estar ali 24 horas numa cultura diferente. Que é bem legal, bem bacana para você ser uma pessoa contemporânea, que tenha a mente aberta. Desenvolvida. Desenvolvida, estudada, vivida, né? A décima, que é uma oportunidade maravilhosa de você conseguir crescer, se desenvolver, ser uma pessoa evoluída na vida, entendeu? Porque ali é resiliência total. É você passar apuros, nervoso e também ter seus momentos de felicidade, de alegria, de esperança, né? De um mundo melhor. Eu acho que é isso, gente. É crescimento, é fundamental. Eu sairia uma pessoa, assim, totalmente diferente. Uma Bianca... Bem diferente. Enfim, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O intercâmbio é muito legal. Eu super recomendo. Todo mundo que vem aqui falar comigo. Recomendo, eu acompanho a Bianca. Recomendo, gente. É experiência de vida, cultural. É tudo. É maravilhoso. Super recomendo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí se você gostou desse vídeo e se inscreva no nosso canal, que ajuda, gente. Um beijão pra vocês. Tchau.